No silêncio No vazio de minha alma Tua voz Preciso obedecer Para ser fiel E Te adorar Caminhar na Tua estrada E me transformar No silêncio No silêncio No silêncio No silêncio No silêncio No silêncio Do meu coração No silêncio No esforço de poder Estar mais perto E te entender No silêncio Pra na dor me libertar Ser mais santo E rumo ao céu eu caminhar Para ser fiel E te adorar Caminhar na tua estrada E me transformar No silêncio No silêncio No silêncio Do meu coração No silêncio No silêncio No silêncio No meu coração Para ser fiel E te adorar Caminhar Caminhar na tua estrada E me transformar E me transformar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração No silêncio No silêncio No silêncio No silêncio No silêncio E me transformar Do meu coração Do meu coração E me transformar Legenda Adriana Zanotto